Olha lá o Djalma, passa lá do outro lado da calçada só pra me empagar, mas pra cobrar de uma beleza, mas pra me pagar... E aí, Djalma, como é que é? Vai me pagar ou não vai, hein? O ônibus mal chega na rodoviária e o passageiro vai lá perguntar, é Barra da Estiva, é Porto Seguro, sendo que o carro tem itinerário. Ah lá, ah lá, já vai perturbar outro. Sabe, né, não, suas... Cadê seus estudos? Cê é maluco, é? Eita, chegou mais gente lá, ó, Renata do Eliger, pra o Pimenta, meu, Gagadubi, será que ele vem com o pica-pau e o pé de pano? Ô, Gagadubi, cadê o pica-pau? Não sei, não sei. A pessoa fica, tem muita gente tomando conta da minha vida, fazendo fofoca de mim, eu, hein, fala, ô minha filha, você que posta tudo da sua vida nas redes sociais. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Ai, a Vanessa Lousada tá lá também, Joyce Dube, Cabeça, ô, a Jucressa também tá lá, olha ela, ô, a Jucressa, ô, a Jucressa, olha ela aqui, ó, oi. Aham, sim, aham, sim. Aham, sim.